Uma árvore caiu sobre um carro, onde estava uma família. Três pessoas ficaram presas às ferragens. Uma mulher morreu. Isso aconteceu durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo. Olha só o momento do resgate ali. Os bombeiros passaram mais de três horas tentando salvar a família. Segundo testemunhas, uma menina de oito anos conseguiu sair pela janela e conseguiu pedir socorro. Dentro do carro estavam o menino, o pai e a mãe. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o menino apenas com ferimentos leves. O casal, que estava sentado nos bancos da frente, ficou preso. O homem foi resgatado com vida, mas a mulher que dirigiu o carro não resistiu. A árvore não pode ser retirada de cima do veículo por conta do tamanho e do peso. A estimativa é de mais de uma tonelada, segundo o corpo de bombeiros. Olha aí as imagens. Hoje existe a possibilidade de novas pancadas de chuva. Fique atento, se possível, fique em um lugar seguro. Evite estar na rua, não só por conta de queda de árvores, mas por enchente, por conta dos raios. Tem caído pancadas de chuva e pancadas de chuva cada vez mais cedo. Eu me lembro que quando eu cobria, eu fazia o SP Record aqui na Record, as chuvas caíam por volta das seis horas, finalzinho da tarde, começo da noite. Hoje as chuvas, por conta das altas temperaturas, acabam caindo mais cedo. Duas, três horas da tarde, quatro da tarde, já tem chuva forte. Então fique atento, muito cuidado. E outra, essa questão de árvore em São Paulo é um problema sério, viu? Sabe o que eu vou falar para você? Se você precisa cortar uma árvore, se você precisa podar uma árvore, você liga e os caras, uma demora, se você informa que a árvore está caindo, é uma demora, desculpa, é uma demora. Vem falar que não é porque eu sei. Aí, se você vai por conta própria podar a árvore, é multa, é um pepino que você arruma para o resto da tua vida. Agora, é um departamento, e eu sei que está sobrecarregado, mas é um departamento da Prefeitura de São Paulo que precisa de investimento. Mais gente, mais equipamento, e com certeza vai oferecer mais segurança para as pessoas nas ruas, porque tem muita árvore condenada em São Paulo, está só esperando chuva e vento para cair. E muitas vezes vai cair em cima de gente, em cima de pessoas, como nesse caso, caiu em cima de uma família e a mulher acabou morrendo.